Volta, a partir de agora tem um desafio Honda, mas antes, roda o vídeo pra mim, por favor. Há quase 40 anos no mercado, a Moto 3 concessionária autorizada à Honda é referência quando o assunto é compra e venda de motos novas e seminovas. A Moto 3 também possui a maior oficina especializada da região, com mecânicos treinados pela fábrica e produtos originais Honda. Isso sem contar na boutique de roupas e acessórios que você só encontra aqui. Faça parte da nossa família, seja a Honda Moto 3. Vamos lá, minha gente. A partir de agora começa, então, o desafio Honda 99692 7362. Foi o seguinte, antes de qualquer coisa, presta atenção, porque hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro do ano de 2022, nós vamos revelar... Coloca a placa aqui pra mim, diretor. Coloca a placa. Já deixa a placa aqui pra mim. Coloca a vendida da placa. Coloca o primeiro número aqui, que eu já sei que é o 1. Aí. Agora o segundo. Eu sei que é o 5. E agora coloca o... Põe o terceiro número aqui, por favor. Vamos, homem, coloca. Não, 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 não. Nosso combinado era que hoje o senhor ia revelar o terceiro número. Não vem com o Miguelzinho pra cima de mim, não. Não vem com o incógnito aqui, com interrogação, porque... O combinado era que hoje o senhor ia revelar o terceiro número. Opa! Deixou vazar, deixou vazar. Já deixou vazar. Já era. Agora deu. Ô, Pio, já foi. Já era. Todo mundo viu. Eu vi. Já era. Tá aqui, ó. 1, 5, 0. Gente, vocês estão entendendo? 1, 5, 0. Esses três números aqui já estão certos. Já estão ok. Porque quem disse não fui eu. Foi o diretor que é o único que sabe a numeração dessa bendita, dessa placa. Agora sim. Vamos saber quem tá ao vivo comigo. Deixa eu conversar com o participante de hoje. Quarta-feira, 18 de janeiro de 2022. Será que vai sair? Estamos em R$ 1.120,00. É isso, diretor? R$ 1.120,00. Alô? Alô? Quem fala? É a Amanda. Oi, Amanda. Tudo bem? Tudo. Qual o seu bairro? É Vila Nova. Vila Nova. Vizinha nossa aqui, então. Isso. Amanda, é o seguinte. Você tá tranquila, tá calma ou tá nervosa? Não, tô muito nervosa. Você tem noção que nesse momento você tá correndo o risco de levar pra casa R$ 1.120,00? Sim, tô ciente. Só que é o seguinte. Você tem uma entre 10 chances de acertar. Tá. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses 10 números, você tem uma chance só. Se você acertar um número, você leva a grana toda pra casa. Tô super bem nervosa. Não fique. Calma, respira. Porque é de verdade. Você corre um grande risco de levar esse dinheiro todo pra casa hoje. Uhum. Tá bom? Tá. Fechou? Fechou. Tamo junto? Tamo junto. Vamos lá, então, Amanda. Tô torcendo por você. Vamos lá. 1, 5, 0. Pra você, Amanda, na sua opinião, qual é o quarto número que compõe a placa da Honda Moto 3? É o 7. O 7? 7. 7, muita gente acredita ser o número da sorte. Você sabia? É, na verdade, é o mês de aniversário da minha sobrinha mais velha. Ah, tem um significado pra você. Mas muita gente acredita que o 7 é um número bom, um número positivo, um número de sorte. Pra mim é o 6. É o 6? Mas como significa? Pra mim é o 7. Então, vamos lá. Tô torcendo por você, tá bom? Ok. Valendo 1.120 reais. Em plena quarta-feira, assim, ó, do nada, você pode ganhar essa grana. Tá. Atenção, diretor. 15, 07. 15, 07. Eu quero saber do senhor. Amanda, do bairro Vila Nova, acertou a numeração da placa da Honda Moto 3? Porque hoje nós estamos correndo o risco de entregar essa grana. Nós estamos correndo o risco de entregar essa grana hoje. 15, 07. É a placa da Honda Moto 3? Sim. É! Ah, tá de sacanagem. É sério isso? É sério, meu? Então entra aqui, Mari. Vem aqui. É, meu, diretor. Tá certo. Tá aqui a placa? Tá lacrado, hein? Pelo amor... Amanda! Nós vamos conf... Você tá bem? Tô. Você tá chorando? É que eu nunca acertei nada, né? É a primeira vez. Ô, meu anjo, que isso? Fica feliz, que alegre. Grita, pode gritar. Gente, eu tenho a primeira vez, né? Ah, é? Você dá uma faca, gente. Você dá uma faca aqui pra cortar o trem aqui, que tá com... se enforca a gata aqui. Não tem como puxar? Não tem. Amanda, você tá bem? Você tá aí ainda? Tô, tô assim. O que você vai fazer com esse dinheiro? Como que esse dinheiro vai ajudar você nesse momento? Vai me ajudar muito demais. É? Amanda, você não tem noção do quanto eu fico feliz e fico emocionada com a sua emoção. Tá bom? Não chora, Amanda. É seu. 1.120 reais você vai levar pra casa agora. É um bom dinheiro. E eu, de coração, vou conferir agora a placa que o diretor me mandou. Mandar um abraço pra minha sofrer. Isso! Qual o nome dela? Bárbara Dias. Ela faz aniversário dia 6 de julho. 6 de julho? Sim. Qual que é o nome dela? Bárbara Dias. Bárbara Dias? Isso. Qual a idade dela? 21. 21. 21? Sim. Eu venho sobre a mais velha. Ó, tô abrindo aqui, viu? Correndo o risco de sofrer um acidente ao vivo. Cortar o dedo. Vem cá, Mari, me ajuda. Vem cá, liga o microfone da Mari. Nossa. Marizinha, tira a placa. Ai, meu Deus. Pronto. Tá aqui. Vamos lá, Mari? Vamos lá. Ok. TBC. Tá aqui a placa, tá bom? R$ 1.120. E ó, só pela sua emoção, eu faço questão de entregar pessoalmente esse dinheiro pra você. Ok. Na sua mão, nota sobre nota. Tá bom? Tá bem. Vamos lá. Ok. Tirando aqui, ó. Pra segurar, você puxa. Ô, meu Deus do céu. Mas também fizeram? Só puxa aqui, né? Ah, tira aí então, vai. Opa, calma aí, calma aí. Ó o 7 aqui. Ó o 7, abençoado. Agora o outro. Olha o 0. Agora o 5. Agora o 1. 15,07. Amanda, minha querida, parabéns. Obrigada. Você acertou. Você acertou. Você levou pra casa 1.120 reais. Eu desejo do fundo do meu coração que esse dinheiro tenha chegado pra você em uma excelente hora. Que venha pra te ajudar, pra te trazer um pouco de paz, de sossego nesse início de ano, que a gente sabe que é super difícil. Que te ajude demais, tá bom? Obrigada. Um beijo pra você. Parabéns. Levou então, ganhou o desafio Honda, venceu o desafio Honda e vai levar pra casa essa grana toda. Eu vou fazer o seguinte, fica na linha que nós vamos conversar com você pra gente combinar então, porque eu faço questão de ir. Eu e a Mari. Eu e a Mari vamos aí entregar esse dinheiro pra você. Fechou? Tá bom, fechou. Vai ser lá na Honda? Olha. Eu e a Mari vamos lá. Fechou. Sexta-feira então, na Honda, eu e a Mari vamos te entregar esse dinheiro. Tá bom? Um beijo pra você, que Deus te abençoe. Parabéns. Um beijo, Amanda. Faça bom uso, com muita saúde. Saiu, minha gente. Do nada. Eu achei que não... Olha, por um segundo eu fiquei na dúvida. Ela está muito feliz. Fechou então o desafio Honda. Em breve tem mais. Sexta-feira, vamos lá? Vamos, claro. Entregar o dinheirinho pra Amanda? Nota por nota. Fechou então. Eu vou muito abrir. Oi? Fala aí, diretor. Eu e o que? Ah, beleza. Meu povo, muito obrigado. Que Deus abençoe. Vamos finalizando o TVC de hoje. Amanhã, 11 horas da manhã, você sabe que tem muito mais. Mari, obrigado pela parceria. Obrigada a você, Rudy.